Na tribuna, o vereador Aguinaldo Navarro pediu que Valtinho Trevisanelli retirasse a urgência e também o projeto. Esse projeto permitiria a reeleição para presidente. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, Aguinaldo. O Valtinho foi oportunista, né? Isso é uma imoralidade. O cara, nos 45 minutos do segundo tempo, pedir a reeleição. Isso é um que não tem vergonha na cara, não é? O cara, por que não pediu no começo do mandato, em janeiro, quando foi eleito aqui? Por que não pediu? Agora vai pedindo nos 45 minutos do segundo tempo? Agora espera, na próxima eleição, agora que tiver, o presidente coloca em votação e vocês vão estar aqui presentes. Ele vai contra, ele não vai votar. Entendeu? Então é só para fazer firula, porque não tem o que fazer. Entendeu? Esse cara não tem palavra, não tem caráter. Isso é verdade. Ele disse aqui que a minha conta foi aprovada. Ter conta aprovada não é crime. Crime é pagar carro, locar carro para mandar gente para São Paulo, no Ministério Público, para fazer coisas indevidamente. Isso sim, pegar um funcionário da Câmara e mandar para São Paulo. Para acompanhar pessoas, para fazer denúncias que não tem nenhum fundamento. Isso sim é crime. Agora, ter conta reprovada não é crime nenhum, não. Nós estamos recorrendo, vamos recorrer e vamos ganhar. Agora, nós nunca deixamos um funcionário como o povo presidente dessa casa ir para São Paulo levar outra pessoa para arrumar firula, arrumar até advogado ele pagou para essa pessoa. O Valtinho foi o pior e é o pior presidente que a Câmara já teve aqui. Porque aqui só falta colocar uma lona, pôr um circo, porque não tem comando e não tem gestão aqui nesses dois anos dele aqui. A Câmara é uma bagunça, porque o Valtinho não é gestor nem aqui, nem no norte do Paraná. A Câmara é uma bagunça, porque o Valtinho não é um circo, porque não tem comando e não tem comando e não tem comando e não tem comando.